E aí pessoal, e se não se mencionou hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E olha o vídeo de hoje, um vídeo meio diferente, beleza? Já tem um vídeo de verdade programado aí no canal, não sei se já saiu ou se vai sair Mas eu falei aí nos últimos vídeos, inclusive no vídeo que vai sair daqui a pouco, já saiu Sobre o Enem, né, que acabou rolando nesse domingo aí, o segundo dia de prova E mano, eu tava fazendo o Enem lá, cara, e eu vi uma questão muito interessante Acho que vocês já devem ter visto alguma coisa também, que é o seguinte Dá um liga na questão que apareceu na prova, mano Os caras começaram a falar de Minecraft e, mano, foi basicamente uma página inteira só pra falar disso Acho que era uma das únicas, senão a única questão que tinha uma página só do Minecraft E eles usaram o Minecraft pra explicar alguma coisa lá Era uma prova e hoje era matemática, ciências humanas e alguma coisa assim, não lembro direito Mas era mais pra área de exatas hoje E, mano, sensacional, achei bem interessante eles fazerem isso Na hora que eu vi, cara, a minha prova do Enem é cheia de anotações, beleza? Eu vi essa daqui, eu já comentei logo aqui, mano Eu vivi pra ver isso, que eu acho que eu tô comentando a prova e que eu tô fazendo ela Cheia de rascunho assim, cheia de anotação E achei bem legal, cara, porque o Minecraft em si Eu joguei ele durante bastante tempo Falei dele aqui no canal durante bastante tempo E o pessoal pode falar o que quiser, mano Pode falar que realmente é um câncer no YouTube hoje em dia Mas o Minecraft hoje em dia, e antes também, né? Ele ensinava bastante coisa Ele tem muito conceito ali de física, de química Tem umas brisas, é claro Mas, inclusive, existe hoje em dia aquele projeto do Minecraft Educação E por aí vai Cada vez mais o Mine tá adicionando recursos Que o pessoal usa E isso não é de hoje, cara Ele aparecer aqui no Exame Nacional do Ensino Médio É uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante, né, mano? E como eu sei que muita gente aqui do canal foi fazer Não poder deixar de comentar Enfim, aqui eles estão usando por uma questão simples De, basicamente, geometria Enfim, cara, eu queria comentar isso Pra quem não sabe, cara O Enem, ele é um exame ali pra você prestar E acabar conseguindo bolsa ou desconto em bolsas na faculdade É, acho que é a quinta ou sexta vez que eu tô fazendo Mas eu já consegui duas bolsas pra faculdade com ele Inclusive, a bolsa que eu me formei, pra quem não sabe Foi 100% pelo Enem Então, se você não fez esse Enem, cara Porque não sabia e tal Tá terminando aí a escola Ou realmente tá no segundo, no primeiro ano E quer fazer pra testar Pode fazer Ah, pra nós você também faz tempo Queria fazer na faculdade Mas não posso pagar Mano, o preço nem aí estuda E é bem interessante, cara Porque sempre tem uma dessas aí Na semana passada também teve algumas coisas Todo ano tem alguma coisa assim Que chama a atenção na prova E esse ano o Minecraft aí Não poderia deixar de comentar no canal Já que, basicamente, foi na onde a gente surgiu Enfim, cara Comenta o que vocês acharam disso daí Foi um vídeo extra Mas se você gostou do vídeo, cara Não se esquece de tá deixando o seu like E se você também não gostou Fica à vontade e deixa o like Legal ver aí a valorização, né Minecraft é um jogo virtual Que auxilia no desenvolvimento De conhecimentos relacionados a espaço Forma É possível criar casas Edifícios Monumentos E até naves espaciais Tudo em escala real Então os caras dão realmente Mó moral assim No jogo, mano Incrível Galera, vou ter a calma Joga o jogo Falou E a Mais Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho